Bom dia! Bom dia! Bem, vamos começar, vamos lembrar o que a gente está fazendo aqui nos grupos. O que que temos? Alguém? Bora? Tem grupo certo, aqui é um grupo. Certo. Tem 4 propriedades, com certeza a gente já memorizou as 4. Eu espero... O que mais? Temos uma cidade. Temos cancelamento pela esquerda, cancelamento pela direita. O que mais temos? Certo. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? O inverso do inverso... Ah, vou segurar aqui. O inverso... Do inverso... Sabemos quem é? É o próprio objeto e mais. Inverso de? O inverso da identidade... O que mais? É quem? A própria identidade, certo? O que mais? Mais uma lei sobre inversos. O inverso? O inverso do produto. Sim, o inverso do produto. Eu lembro que isso não é literalmente produto, mas a gente abusa essa terminologia, a gente chama o resultado da operação como produto, ok? O que mais temos? Nada? Alguém? E aquele... E aquele... Resolução... Sim. A gente sabe... Resolução esquerda... Resolução de colações à direita. O que isso quis dizer? Bom acordar. Paulo, o que são essas duas coisas? Ok, sai daqui. É... Alguém? A operado por x. Ok. Eu sei que... Se eu tenho essa equação... É... A operado por y, igual a b. O que isso quis dizer? Qual o teorema aqui? Tá dizendo o quê? Sobre essa... É que você tá falando que isso tem uma resolução, né? O que quis dizer que tem resolução mesmo? Essa é a minha pergunta. Que você pode aplicar um valor para x tal que a igual a b. Fala de novo, devagar. Que você pode aplicar um valor para x tal que a igual a b. Para qualquer a e qualquer b? Eu posso realmente achar... Vou falar aplicar. Achar um valor no x que satisfaz isso, mas ainda mais. Eu ia dizer aplicar também. Aplicar? Um valor no x? A gente... A aplicação a gente usa para função, não para... É que existe um... Um valor no x? Ah, fale. Um único x. Um único. Isso que eu ia dizer? Ok. E a coisa impressionante aqui é a existência e a unicidade. Então, cada vez que você tem essa coisa aqui, você sabe que apenas uma... Exatamente uma coisa encaixa aqui e cada vez que tem isso, também exatamente uma coisa encaixa aqui. E queria enfatizar... E essa parte que ficou na gravação da hora passada começou a bugar nesse momento, infelizmente. Aí queria enfatizar uma coisa sobre essas leis. O que realmente eu ganho com isso? Porque a gente tinha visto essa ideia de a estratégia de como provar que algo é identidade. Ou como provar que algo é inverso de alguém. E a Gliberto falou uma coisa que parece de longe razoável, mas a gente viu que na verdade teve um problema. A ideia foi... Alguém lembra? Inclusive a Gliberto também... A estratégia errada que ela virou certa? Não. Ninguém... A pergunta era como provar... Como provar... Primeiramente que um certo A é a identidade. E, segundamente, um certo Y é o inverso de A. As duas coisas. A gente viu umas... Ok. Mortos. Mortos? Alguém? Moisés. Usar a definição de identidade para aplicar em alguma coisa... Certo. O que significa, então, pela definição do que é identidade? Como... Qual é a única maneira para provar que o A é a identidade? Eu tenho um objeto A num certo grupo, certo? Eu tenho uma no G. E agora eu quero provar que o A é a identidade. O que eu preciso provar? Na identidade, sei lá. Eu quero uma coisa completa. Moisés, por aí. Moisés, fale. Você tem que operar o A com... Por exemplo, X A igual a E. O que é o X? Um elemento qualquer do grupo. Certo. É operar o L'azinho para saber se ele é... Identidade, opera ele com um elemento do grupo e tem que retornar aquele elemento. Isso que você quer dizer? Sim. Qual é o elemento do grupo? Qualquer um. Qualquer um? Bem... Um elemento com o A, ela está operando. Como? Se você opera o X com o A, você tem que operar o X. Espera aí. Você falou aqui... Pega um elemento qualquer do grupo. Certo. Opere ele com o A. Se retornar um elemento do grupo, A ele nem cai. Bem, esse foi o raciocínio e a estratégia... Aquele inicial meu. Errado, certo. Qual o problema? Talvez deu sorte. Talvez o A... Vamos supor que eu tenha um certo W no G. Certo. E eu opero o A com o W e realmente isso é igual a W. Mas aí eu posso também pegar o W, operar com o A e retornar o W. Então a primeira coisa é que na verdade você precisa verificar isso também. Certo? Certo. Mas ainda não é suficiente. Ainda estamos na primeira ideia. Por que não é suficiente? Porque a definição da identidade não é que é uma coisa que consegue deixar um cara em paz. Ela deixa todos em casa. Então o problema aqui é que mesmo que você verificou que um certo W deu certo aqui e o A deixou esse W em paz. Talvez tenha um outro objeto que o A operado com aquele W vai dar outra coisa. Por que isso acaba justificando a ideia de Agliberto? A pergunta é, entendemos qual é o problema do raciocínio? Ou não? O raciocínio inicial. O raciocínio inicial é esse aqui. Falando, ei, se você achar um certo W aqui que faz isso, você pode concluir já que o A é identidade. Aí o problema com esse raciocínio é que talvez essa afirmação é muito mais fraca do que ser identidade. Porque na definição de ser identidade, a gente fala que o A deixou isso para todo W no grupo. O fato é que você conseguiu achar um, não quer dizer que já é identidade. Mas, graças a essas leis que a gente provou, esses teoremas, vira-se correto. Como? Por que? Moisés. Não. É isso que eu quero discutir. A gente já falou sobre isso na próxima aula, mas acho que eu fico claro na aula anterior. Um segundo. Por que a unicidade da identidade não justifica Agliberto, mesmo que ele tenha parceria lá com Igor, não? Por que? Porque sem identidade quer dizer que você deixa todo mundo em paz. O fato é que esse A deixou esse W em paz, o E deixa esse W em paz, certo? Concordamos? E provamos que o A é o E. Não, espera, espera. O E é a própria identidade do grupo, o D deixa esse W em paz. O fato é que eu sei que o grupo tem só uma identidade, não me permite concluir que o A é a identidade. Por que? Vamos dizer que talvez a única identidade realmente é o E. O A nem é a identidade, porque não sei, não verifiquei se ele deixa todo mundo em paz. Então, isso não quebraria essa lei, a unicidade da identidade. Por que? Essa é a única. O A não é. Talvez tem... Talvez tem... Vou escrever isso para ficar mais estranho. Talvez existe um certo W linha. Desculpa, um W linha, tal que A vezes W linha é igual a outra coisa. Então, não deixou isso em paz. Mesmo que ele dê isso em paz. A gente descobriu, ou aparentemente a gente não percebeu isso, que na verdade isso é impossível. Ou seja, realmente se você observar que um certo objeto multiplicado com outro deixou esse cara em paz, isso já é suficiente e na verdade você nem precisa nem as duas. Mas isso precisa de uma prova. Isso é um corolário de uma coisa que a gente acabou de provar. Como vamos raciocinar para entender isso? Especialmente Gliberto tem que defender a ideia dele, porque foi ele que nos guiou no caminho errado. E agora eu falei, ah, está vendo? Não estava certo. Alguém? Mas só você usar o W como se fosse o B. O W como se fosse? Está falando aqui? É. Exatamente. Aqui é a resposta. O que acontece aqui? Eu tenho AW igual a W. E eu estou falando, e Gliberto quer falar, ah, ele está com a identidade. Eu falo, não, peraí, talvez não é. Agora a resposta certa é falar, peraí. Essa coisa aqui, eu já sei uma coisa que resolve essa equação. Qual é essa coisa? Identidade. Ué. Graças a esse teorema aqui, eu sei que é só uma coisa que resolve aqui. Então, como Gliberto já mostrou que o A... Não é graças à unicidade e identidade, não? Não. Porque nesse momento, você não pode afirmar que o A é identidade. Porque você tem pouca informação sobre A. Você só sabe que o A deixou o W em paz. Então, você falou, peraí, o próprio E deixa todo mundo em paz. Então, o próprio E deixa esse W em paz também. Então, o E é uma resolução dessa equação, onde aqui tem uma caixa. Mas, eu verifiquei que o A é também uma resolução dessa. E como as equações têm resolução única, eu posso concluir que, na verdade, esses dois são iguais. Então, com essa ideia, eu posso realmente, para provar, quando eu quero provar que há identidade, E o que eu falo lá no meu livro é identidade mais barata. O que quer dizer mais barata? Para ganhar a identidade, você tem que pagar muita coisa. Você tem que provar que esse A deixa todo mundo em paz nos dois lados. Mas, agora, você consegue comprar isso com um desconto, graças a essa resolução lá. Porque fala, peraí. Se eu conseguir achar um cara, que esse A deixa esse cara em paz, para qualquer um dos dois lados, Se eu conseguir no outro lado, eu vou usar essa. A resolução direita. Nesse lado, eu vou usar a resolução na esquerda. E assim que você vai achar um cara que foi deixado em paz, você já pode concluir que há identidade. Danos, é alguma condição para utilizar esse teorema aqui? Como? É alguma condição para utilizar esse teorema? Não, não, não. A gente provou a resolução. Eu digo, por exemplo, beleza. Você falou que se eu encontrar um cara que deixa o W em paz, eu posso usar o teorema. Sim. E se eu houvesse a possibilidade de ter um outro cara? Um outro cara que faz o quê? Que também deixa o W em paz. Não vai ser diferente do outro cara. Qualquer cara que deixa o W em paz, é o mesmo cara. São iguais. Provamos isso aqui? Então, posso dizer que esse teorema converte um elemento na identidade? Converde? Converte. Converte? Porque, mesmo que eu chamasse um Czinho de estudar W em paz, na verdade, ele vai ser convertido em uma identidade. Não entendo convertido. Se você achar um certo C que satisfaz essa coisa, isso quer dizer que o C foi a identidade. Não foi convertido. Ele já era a identidade desde o início. Só que você não sabia disso naquele momento. Assim que você confirmou que você deixou o W em paz, é só porque esse C era a identidade. Ou melhor. Esse teorema tira a máscara. Pode falar desse jeito, se você acha. Ele fornece um critério novo para decidir o que é uma identidade. Só lembrando o que significa critério. O critério a gente chama os teoremas que te deixam concluir coisas que normalmente você precisaria fazer um trabalho diferente. Porque pela definição, para decidir o que é uma identidade, você precisa fazer certas coisas. Graças a esse critério que a gente está descobrindo agora, basta fazer menos coisas. Jefferson. Só não é uma questão de ter mais uma identidade, porque isso seria quebrar essa lei, mas isso não quebraria essa lei. Porque até perceber isso, pelo que eu saiba, não quebra a honestidade da identidade. Apenas é a identidade, o A não é a identidade, porque ele deixou apenas o W em paz. Talvez tenha outra coisa que ele não deixe em paz. E agora chega esse teorema falando que não pode ter mais que uma resolução. O E já é uma resolução, então é porque o A é o próprio E. Estamos saindo da aula passada. Fala, Paulo. Se eu tivesse A W igual a W, se eu tivesse A Y igual a Y, outro representante ali que não fosse o W... Espera, espera, espera. Fala de novo, se eu tivesse o W. A W igual a W. A W igual a W. Espera aí, agora você me perdeu. Eu sei. A W, só um lado. Ah, tá ok. A igual a A, tá ok. Fala, fala. E A Y igual a Y. A Y igual a Y. Você tem essas duas? É, isso me provaria que o A também é identidade. Olha, assim que você tem a primeira, você já sabe que o A... Dessa eu posso concluir que o A é o E. Logo, eu posso concluir essa também. Mas nos teus olhos acho que tem alguma coisa. Espera aí. Esqueça isso. Você falou se eu sei as duas. Você nem precisa da segunda. Se você sabe só essa, como você vai concluir que o A é igual a E? Você vai falar, espera aí. O próprio E W é igual a W. Então, eu tenho para essa equação aqui, agora talvez as letras confundem, mas para aplicar essa coisa, qual é o meu A aqui? O seu A é o meu A? Sim. O seu A é o que é isso? O meu A? Desculpa, então eu queria perguntar outra coisa. Ah, espera aí. Ah, isso tem resolução única. Ok. Esse é o meu teorema. Qual o teorema é esse? O teorema de resolução na esquerda. Ok? A pergunta é, como eu vou usar esse teorema? Literalmente, o que falta aqui é para todo A e para todo B? E a equação... Lá tem resolução única. No X. Precisa escrever isso? Talvez. Talvez. No X. Agora, não tenho certeza se o português ficou correto, mas espero que entendemos o que eu quis dizer aqui. Não, não. Todo mundo entendeu. A resolução é impeditividade. Você tem que achar 2 e 6 vezes direitos aí embora. Espera, um segundo. Eu sei esse teorema. E esse teorema tem a forma para todo A e para todo B algo acontece. Quero usar esse teorema para ganhar isso. Essa implicação aqui. Como eu vou usar essa implicação aqui? Eu preciso falar qual é o meu Azinho e qual é o meu Bzinho. Qual é o meu Azinho e qual é o meu Bzinho aqui? O Azinho é o primeiro dado e o Bzinho é o segundo dado. Sim. Se para todo A e para todo B essa equação um certo X tem resolução única. Agliberto fala, pega então como Azinho o W com Bzinho o W. Isso quer dizer o quê? Espera aí. O quê? Onde Azinho botou o W e onde o Bzinho botou o W. O que o teorema me fala agora? Ele fala que a equação, qual equação? X W igual a W tem resolução única. Então, eu sei disso. Para esse Azinho, desculpa, para esse W que eu tenho aqui. E você falou para mim que eu tenho como hipótese que o AW é igual a W. Mas, olha, o que eu sei é que essa equação X W igual a W tem uma única resolução. Ou seja, o A é uma resolução e qualquer outra resolução tem que ser igual a A. Faz sentido? Sim. Agora, como eu vou concluir porque é verdade que o A é igual a E? Porque é também satisfaz, né? Eu sei também que o E é outra resolução dessa. Eu sei que só tem uma. Então, com essas duas posso concluir que o A é igual a E. Faz sentido? Sim. Pela resolução. Só que eu não tenho certeza se essa foi a pergunta de Paulo ou não. Foi mesmo? Faz sentido? E agora, por que eu não preciso para concluir que é uma coisa é identidade, escolher os dois lados? Por o mesmo motivo. Se você já provou um lado, o lado que você provou, você vai escolher o correspondente teorema. E ele vai matar, ele vai te permitir concluir que já é uma identidade. E a mesma coisa sobre os inversos. Para provar que uma coisa é o inverso de outra, normalmente, vamos dizer que eu quero provar que o Y é o inverso de A. O que eu deveria fazer? Exatamente. Normalmente, deveria fazer o quê? Verificar que o Y é igual a E. Primeiro trabalho. E o segundo trabalho seria verificar que o AY é igual a E. Mas, graças a este teorema, agora eu vou falar aí. Se escolher, se uma das, vamos dizer que eu matei a segunda só. Se uma for satisfeita, a outra automática também será. Por quê? Por que? Por resolução única. Por resolução única da... Vamos dizer que eu já verifiquei isso. Agora vamos ver se a gente está entendendo. A resolução única da E. Pois é. Então, vamos dizer que eu verifiquei isso. Qual a equação que eu preciso saber que ela tem resolução única? A, Y... A, X, E. A, X igual a E. Exatamente. A, X igual a B, onde eu uso para A o A e para B o E, certo? Então, é essa aqui. Como eu verifiquei que o Y caiba aqui... Caiba? Cabe? Se encaixa. Se encaixa melhor. Se encaixa melhor. Obrigado. O Y se encaixa aqui, mas eu já sabia que o inverso do A se encaixa aqui. E como tem resoluções únicas, isso é suficiente para concluir que o A-1 é o próprio Y. E não preciso me preocupar com o outro lado. Então, esses teoremas são muito importantes porque eles me permitem fazer bem menos trabalho quando eu quero provar esse tipo de propriedades. Sem eles, teria que provar os dois lados. Sem eles? Teria que provar os dois lados. No inverso, sim. E aqui, não apenas os dois lados, mas os dois lados para cada possível Wzinho. Ok? Oi. Como? Isso é o que eu chamo de identidade mais barata? Inverso mais barato. Inverso mais barato. Porque eu faço menos trabalho para ganhar essas coisas. Jélio tinha uma pergunta. Ou, Jélio? É necessariamente, mas eu preciso saber que o grupo é grupo. Sim, sim. Espera aí. Toda essa teoria que a gente está fazendo é apenas quando eu sei que é grupo. É uma boa observação porque, mesmo se você tem certas coisas de grupo, você não vai ganhar nada. Então, vamos enfatizar isso. Até aqui são as leis de grupos. Os axiomas, como a gente fala às vezes dos grupos. Se você tem as quatro coisas, você ganha toda essa teoria que a gente está estabelecendo. Se você não tem pelo menos uma dessas, você não pode contar em nada. Certo? Então, quando eu falo de grupo automaticamente, eu já tenho tudo isso? Se você fala de que tem grupo, sim. Então, por exemplo, se cair uma demonstração para a prova, você vai confundir a tempo todos esses? Depende. Se eu falarem de prova em Amicidade do Universo, obviamente, você não pode falar de grupo. Então, pouca noção humana normal, certo? Eu posso utilizar só as quatro ali. G0 ou G3. Um segundo. Não, em geral, assim que você sabe que uma coisa é um grupo, isso são todas as armas que você tem. Tá? Se você resolver uma coisa que envolve grupos, você tem toda essa coisa. Você provou. Agora, obviamente, seu objetivo é provar uma delas e você fala, eu sei que é verdade. Então, pronto. Próximo. Oi. Nesse caso desse teorema, digamos que eu posso... Qual é o teorema de todos? Esse teorema... Resolução? Ok. Ok. Resolução left. Essa aqui? É, isso. Se eu quisesse demonstrar esse teorema, eu não poderia usar a ideia de encontros, não? Essa é a demonstração. É... Não. Desculpa. Nada a ver. A demonstração a gente fez na aula passada. A demonstração dele. Aqui eu demonstrei o corolário. Esse que eu falei em versos e identidades mais baratas. Você está perguntando sobre a prova disso? Se eu fosse usar a equipe de, por exemplo, saber que a operativa de lado é guardado, então eu posso contuir que é a identidade. Eu poderia dizer que esse a, ele seria o meu a operado com a inversa? A inversa de quem? A inversa de a. Ah, eu não entendi a tua pergunta. Tipo? Espera aí. Nesse teorema, não tenho nada disso. Absolutamente nada disso. Nesse teorema, o left está falando que para todo a e para todo b, a equação essa aqui tem resolução única no x. Você está me perguntando sobre a prova desse teorema? Ou não? Isso. Ok. Qual a tua pergunta? Se eu poderia usar a inversa de a para poder mostrar que... Você precisa. Como a gente resolveu isso? A gente falou aí. Bota como x ou b a menos 1. Ah, tá. E a gente observou que para essa coisa, resolver essa equação e depois precisamos provar que não tem outra resolução. E a gente provou isso pelo cancelamento. Bem, vamos continuar. Estamos ainda na aula passada. Ah, bem. O que mais? Onde a gente... O que mais a gente viu? Resolução esquerda, resolução direita. As tabelas de Keilley, certo? Ah, bem. Se alguém resolveu um dos homens que vou falar agora, qual é? Pode entregar neste momento. S. Opa. A outra direção a gente resolveu juntos. Aveliano. Sim. Alguém resolveu? Porque além do grupo, ele é comutativo. Se satisfaz isso, ele é comutativo. Ou seja, isso é um critério para decidir que... Porque normalmente você precisa provar outra coisa, mas você tem um outro caminho. Alguém fez? Fez? Ok. Tire. Como? Tá, sim. É um dos exercícios da sessão. É... Sim. Ok. Outro? Tem outro? Tá bom? Bem, você fez os dois caminhos. Não é ruim? Não é ruim. Certo, certo. Esse caminho é bem óbvio. Por que é bem óbvio? É quase. Qual é o único passo? Tem só um passo para fazer. Qual é o único passo? Se a unicaba elétrica tem comutatividade, você já sabe que A é elevada a menos 1. Então, você escreve em modo B é elevada a menos 1. Exatamente. Então, isso é assim? Uhum. Então, isso é com comutatividade. Exatamente. Ok. Então, provamos a direção trivial, que é essa. Bem... Para os restos que não fizeram isso, fazem. É importante. Ah... E uma... E uma... Coisa para... Para pensar. Esse é igual a quem? Quadrado primeiro. Como? Quadrado primeiro. A quadrado? V menos quadrado sexto. Não. Espera aí. Mais duas vezes primeiro. Mais duas vezes... Espera aí. Não. Espera aí. Espera aí. Espera aí. O primeiro problema é o que significa mais? Eu só tenho uma operação, não sei qual o nome dela. Ok? A quadrado? Operado. Operado. Um. Dois. Operado com A. Operado com B. Mais. Desculpa. Operado com o segundo ao quadrado. Nossa. Ok. Tenho muitos problemas. Primeiramente. Então, aqui acontecem certas operações, certo? Certo. Ok. Qual o problema? Tem um tie perol aqui. Sério? 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 Dois. Dois tem um tie perol. Por quê? Todos esses bichinhos, exceto os dois... O A, o A, o B, o B... Qual tipo deles? Não sei. São membros de um grupo. E esses dois aqui são números, certo? Talvez eles nem são números... Não tem como... Não está fechado. Referiu ao primeiro geral. Não é questão de fechado. É questão que... Não está no domínio. Fechado tem a ver com condomínio. O dois... Não consigo... Vamos dizer que são funções. Tá. O que significaria F composta com dois? Faz sentido? Sim. Ok. Então, qual seria a resposta certa aqui? Eu alternaria A com ele mesmo. Então, A ao quadrado? Sim. E alterava com o segundo ao quadrado. Com o quê? O segundo. B ao quadrado. B ao quadrado. Isso não tem tie perol. Tá? Quem concorda e quem discorda? Ora pessoal, concorda comigo. Ninguém quer concordar com aquele perol? Deixou na mão. Como? Não? Por quê? Seria AB AB. Não sei se... Muito bem. Não sei disso. Qual a definição de X quadrado para qualquer grupo? É X? Exatamente. Então, literalmente, o AB quadrado é o quê? É AB AB. Pois é. E como eu vou concluir que isso é igual a A quadrado, B quadrado? Se eu só sei que sou um grupo? É abeliano? Pois é. Falei abeliano? Não. Pois é. Se fosse abeliano, seria certo. Se não é abeliano, a melhor coisa que eu posso falar é que esse é igual a Bab. Isso. Tá? A melhor coisa que eu posso fazer. É. Obviamente, uma coisa para pensar é se o converso é verdade. Mesma pergunta. Isso é suficiente para concluir que o A é abeliano? Essa direção é óbvia? Sim. Eu preciso apenas de comutatividade e associatividade porque eu preciso mexer com as parânteses, certo? Mas a associatividade eu sempre tenho no grupo. A outra é mais interessante. A outra está dizendo aí, peraí. Se realmente para todo A é todo B num certo grupo, aqui escondido para todo A, para todo B. Se você sabe que é para todo A e todo B, essa coisa realmente é igual a essa. Isso é suficiente para concluir que a sua operação é comutativa? Por que não? Se é para não, você precisa de um contraexemplo. Se é para sim, você precisa de uma prova. Eu posso ter uma Bab que seja igual a A quadrada e B quadrada. Como? Eu posso ter uma Bab que seja igual a A quadrada e B quadrada no grupo que não seja parecido. Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. Sim. Não, certo? Então, se você conseguir achar um grupo onde, mesmo que aconteceu, satisfez isso para todo A e para todo B. Mesmo que ele satisfez isso. Ele não é realmente, a operação não é comutativa, então você vai falar não. Vou refutar essa direção com esse contraexemplo. A outra opção é realmente provar a direção falando aí. Fale. Mas não fale sobre isso. Pergunte sobre isso, mas não dá um spoiler. Fale. Mas, para justificar... Essa direção? Eu poderia dar uma justificativa. Por exemplo, o que eu poderia organizar A quadrada dessa forma, sem muita atividade? Não. Por que isso não? É um erro meio comum pensar dessa maneira. A prova óbvia para fazer, entre aspas... A prova, não óbvia. A prova, seria o que a gente fez aqui. Isso seria igual... A, B, A, B. Igual... Assim, né? Uhum. Igual... Troca agora os... Mano... Eu não vou botar os parânteses. Isso é... Os internos. Porque... Porque associativa não vou botar as parânteses. Agora... Troca... Comutatividade esses dois. Certo? Aí vai virar A, A, B, B. E isso é... A quadrado, B quadrado. Quais são as justificativas aqui? Isso é... A definição do A, B quadrado. Isso é... Comutatividade. Comutatividade. E aqui eu uso também o... Em todo esse canto eu estou usando também a associatividade. O fato é que eu não vou botar as parânteses. Isso já necessita... A... A associatividade. Com... Comutatividade. É certo? Essa é, na verdade, A. G... G-A. Vou escrever ela G-A de abeliano. Eu fiquei escrevendo ela G-4 até agora. E essa é? Ele é parado pelo mesmo. Caramba... Ele é parado pelo mesmo. Ok. Então... O Moisés perguntou... Não posso concluir que isso não é geral válido apenas pelo fato que eu necessitei a comutatividade? Eu entendi a pergunta bem? Então... Por que essa argumentação não seria válida? O que... Você pode concluir é que essa prova não funciona. Mas talvez... O teorema é teorema. Porque talvez tenha uma outra prova mais esperta, mais complicada, mais delicada. Que chega lá sem usar a comutatividade. Eu vou lembrar daquele teorema mais principal que eu sempre peço para vocês. É... Provar é... A definição da exponenciação. Que tem duas maneiras. A elevado a zero. A elevado a n mais um. Aí... Aqui sempre vai ser a identidade. E aqui vai ser o AN operado com A. Isso. Ou a outra pessoa aqui vai escolher o AN. Operado com AN. Exatamente. E aqui não tem opção. Aqui vai ser a identidade. E... O teorema é que as duas operações definidas aqui... São a mesma operação. Não importa o lado. E a prova é extremamente óbvia, trivial, se você tem comutatividade da tua operação. Porque você fala o quê? Ei... Troca esses dois. Então é a mesma coisa. Mas agora a gente viu... E eu pedi para vocês muitas vezes provarem isso por indução. A indução mais interessante talvez que a gente vai ver é essa. Provar que essas duas operações são iguais mesmo... Quando você não tem a computatividade. Então esse tipo de argumentação não faria sentido usar. Será que a computatividade é uma ferramenta tão poderosa? Por que a gente já não deixa ela provada? Por que a gente não coloca na definição? Eu sei que é um... Como você fala? É bem específica, né? Pois é. Porque eu quero saber o que eu consigo provar... Até para os casos que minha operação não é comutativa. Porque se eu botar ela lá... Eu não vou... Qualquer coisa que eu vou ganhar... Vai necessitar comutatividade. Então assim que alguém vai chegar e falar para mim... É, aqui é um conjunto estruturado. A operação tem essas propriedades. Mas não sei se é comutativa. Eu não vou ganhar nada. Então a gente quer ver o que conseguimos realmente construir... Com poucas coisas. E assim, depois... Se a gente gosta de estudar mais... O que eu ganho mais com a computatividade... Assim que você vai mudar com a computatividade... Eu vou ganhar muitos mais teoremas. Um seria aquele que... Anderson entregou agora. É... Não, desculpa. Isso... Mais assim. Por exemplo, eu ganho de graça... Que o A, B, N... Que o A, B, N... É igual a N, B, N. Mas não quero me limitar... Estudando apenas esses... Esses grupinhos tão especiais... Que são comutativos, abelianos. Quero ver a teoria dos próprios grupos. Faz sentido? Bem... Então, espero que entendemos que... O fato de que uma prova não passa... Porque ela precisou de um fato... E um dos passos dela... Não quer dizer que todos os fatos que ela usou... São necessários para o teorema funcionar. Talvez existe outra prova... Completamente diferente... Que não usou nenhuma das argumentações da primeira prova... Todas as diferentes argumentações... E chegou no mesmo canto. Bem... Ok... E a gente viu... Umas coisas sobre... As tabelas de Keilin... Lembramos que então... A tabela de Keilin... A gente usa para... Definir... Umas operações... Se eu deixar claro... Toda tabela de Keilin... De uma operação... Isso quis dizer... Que eu determinei completamente a operação. Porque a tabela de Keilin... Fala... Para qualquer possível entrada... Qual é a saída. E isso é o que eu preciso saber... Para saber qual é a minha... Para ter o direito de falar... Que eu defini uma função. E a gente viu... Que podemos pensar isso... Como se fosse um jogo... Que eu chamo de Grupoco... Influenciado por Sudoku... Aí a ideia é... Eu sei que para qualquer grupo... Ele tem uma identidade. Então o que eu vou fazer... Eu vou falar... E... A... B... C... Aí eu vou botar aqui... O E... A... B... C... E aí eu tenho... Um, dois, três, quatro... Por quatro... Posições para responder. Só que a gente viu... Que eu não tenho tanta liberdade... Como aparece no início... Porque, por exemplo... A primeira coluna... É determinada. Qual é? E... ABC... Por causa de qual lei? Da identidade. Da identidade. Ou é? E a primeira linha também está definida. Muito bem. ABC... E isso, como eu falei... Me permite, na verdade... Nem escrever essas coisas. Quando a gente escreve a... A tabela daquela de uma operação... A gente nem coloca essas coisas. Certo? Ok. Então a pergunta é... Quantas opções você tem aqui? Quantos buracos eu preciso conhecer? Novo. Certo. Preciso falar quais são as coisas que eu coloco aqui. E uma das atividades para hoje foi entender quais são as regras do jogo Grupo Oco. Alguém pensou alguma afirmação? Qual eu poderia falar para uma pessoa que nem quer saber... Sequer quer saber o que é um grupo. Eu poderia falar, ensinar, jogar um joguinho tipo Grupo Oco. Dar uma tabela com certos buracos aqui. Certos preenchidos. Para dar completa essa tabela, por exemplo. Completo. Sei lá. Qual seria... Eu pensei da seguinte forma. Onde a linha coincidir com a coluna, colocar a identidade. Onde o quê? A linha coincidir com a coluna, colocar a identidade. Me dá um exemplo. Onde você vai colocar a identidade? Como? Como? A com A. Aqui? A diagonal principal seria ABC. A diagonal principal seria? ABC. A? B? C? Sim. Ei... Essa é a palavra que eu pensei. A quadrado. Espera. Ah, o quê? A quadrado? B quadrado. Ah, espera aí. O que você quer dizer? A quadrado, B quadrado ou ABC? A quadrado. Tem A ou B? A quadrado, B quadrado e B quadrado. Ok. Então, não é o que você falou no início. Bem. Qual o problema com isso? Está certo, mas tem um problema grande. Está fechado. Não, não, não. Esse é o problema. Não é isso. Tudo está fechado. O problema é... É como se eu queira determinar uma soma para você. Me perguntar. Você me pergunte. O que seria o A operado com A? E você responde o quê? Ah, isso é o A operado com A. Essa posição é o A quadrado. E essa posição é o quê? É o AB. E essa é o quê? É o AC. O AC. Mas, para determinar minha operação, como ela comporta, eu preciso dar qual o valor nesse caso. E o valor vai ter que ser apenas um dos membros do meu grupinho. Imagina que uma pessoa não sabe somar nada. E você fala, ah, o 3 mais 3. Ah, isso é 3 mais 3. Não. Os resultados que a pessoa quer ver são números. Não são operações. Isso aqui tem escondido uma operação. E aqui também. Então, o objetivo é, cada um desses buracos aqui, não pode ter operações nele. Ele precisa ser um dos E, A, B, C. Então, qual seria uma regra para jogar nesse jogo? Como? Como? Aqui? É, é, é. Gostei da palavra que Henrique falou. Ele falou, pode ser E. Ele não falou, deve ser E. Vamos começar com a ideia de Henrique. Eu vou botar E, E, E aqui. Agora, o que vou botar aqui? Se, ok. Botar C. O que vou botar aqui? O que está faltando. O que está faltando. Para manter a simetria. Falou da simetria também. Mas, por que manter a simetria? Essa é a minha pergunta. Quero descobrir se tem certas coisas que eu preciso respeitar ou se eu sou livre para fazer o que? Manteria na linha. Como? Todos os elementos. Tem aparecendo o que? Todos os elementos na linha. Então, você está afirmando que aqui está faltando B. Está faltando B. Tem uma lacuna, tem um buraco. Aham. Mas, um segundo. Se é para a gente aceitar que essa é uma regra desse jogo, a gente precisa provar isso. Ou seja, por que seria impossível aqui aparecer A, A e C, por exemplo? Qual é o problema se eu tenho dois A aqui? Vamos responder nisso e volto depois nas perguntas. Não é porque você tem que respeitar a resolução A esquerda ou A direita? Me dá uma... Seja um pouco mais específico. Porque, por exemplo, se eu resolver A, C igual a C... Espera aí, qual é aqui? O A, A é igual a... Não, A, C igual a C. Não, espera aí. O que acontece aqui é que foi repetido o próprio A, certo? Aqui e aqui? Claro. Entendi. Então, você quer uma outra repetição? Não, pode ser. Repete o A. Então, o que eu tenho aqui é que o E, A é igual a A. E o que eu tenho aqui é que o A, A é igual a A. Qual o problema aqui? O A fica igual a E. Sim, e para descobrir isso exatamente, o cancelamento... Ou é um... É um pouco mais tranquilo pensar isso com o cancelamento. Se eles são iguais com a mesma coisa, esses dois são iguais. Certo? Igual com esse. Então, cancela o A pela direita. O A não existe aí. Como? É que o A acaba não existindo. Não existe. Não, não. Você cancela o A aqui e o A aqui e você acabou descobrindo que o A é o próprio E. Mas você começou com a hipótese de que você tem um grupo com quatro distintos membros. Então, o E não é nem o A, nem o B, nem o C. E esse argumento nos deixa pensar que realmente aquela regra de Sudoku é satisfeita aqui. Assim, em cada linha tem que aparecer exatamente uma vez um elemento. Se o meu grupo é abeliano, o que eu mais posso falar sobre a tabela? Exatamente? Exatamente. É... Essa coisa aqui vai ser? Não vai ser batendo. Muito bem. Moisés, você ia perguntar alguma coisa? Eu quero falar sobre aquela lógica da diagonal principal ser toda de identidade. É porque se eu estou operando o elemento com ele mesmo e ele gerar identidade, eu precisaria que pelo menos um elemento fosse o inverso do outro, não é? Qual o problema? Então, vamos ver. Se aqui eu botar E, 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 então nesse caso eu posso concluir que o A inverso é quem? O A. O A. E o B inverso é quem? O B. E o C inverso é quem? O C. E a pergunta é, tem problema com isso? Mas aí, dizendo que o C seria o inverso dele, você não estaria operando o C inverso com o C inverso? Espera aí, não estou operando absolutamente nada. Estou falando que o C é o seu próprio inverso. Espera aí, quero entender. Você está entendendo o que ele está falando? Quer ajudar? Fale. Sim. Para explicar melhor para a gente entender, embaixo opere C dos dois lados. Ok. Se aqui, qual o lado? Dos dois lados opere C. Qual o lado? Do lado esquerdo. Então, vou escrever isso assim. Isso. C pela esquerda, certo? Ok. O que eu vou concluir então se eu fizer isso? Fica C, C menos 1, igual a C, C. O que isso quer dizer? Aqui é isso, C, C. Aí, aqui, C operado com C, E. Entendeu? Eu não entendi como ele entendeu, mas obrigado. Faz sentido? Ok. Sim. Sim. Mas, um segundo. Isso quer dizer que a gente não encontrou uma contradição botando E na diagonal. Mas isso não quer dizer que somos obrigados a botar lá. E o Henrique não falou que deve botar os dedos. Por isso, eu falo que pode botar os dedos lá. Aparentemente, por enquanto pode, certo? A pergunta é, o que eu vou fazer aqui? Vamos começar aqui, na verdade. Não. Eu apaguei um elemento. Mais fácil. Só tenho E, A, B agora. Então, aquela regra do Sudoku, um segundo, fechou o assunto aqui, certo? É, é. Não, mas espera aí, espera aí. O que eu vou botar agora? O que eu vou botar aqui? B. B. Necessionalmente. Assim que eu escolhi aqui esses E, eu fui aleatório, certo? Mas, assim que eu fizer isso, eu tenho que botar aqui o B e eu tenho que botar aqui o A. O A. E agora? Fechou. Está certo? É um grupo? Não. Não. Qual o problema? É... Você joga o Sudoku, né? Qual o problema? Se você olhar para a primeira coluna... Não a primeira? Vai pulando o meio, isso. Certo? Repetiu... E não apareceu o B. Exato. Repetiu o B e não apareceu o A. Ou seja, aqui eu não posso botar o B, preciso botar o A, mas vou ter esse problema lá. Ou seja, se eu escolher o E e o E aqui... Já quebrei as chances de continuar para chegar em um grupo. Aham. Tem que apagar. Será que eu posso apagar apenas um? Sim. Vamos ver. O que eu vou botar aqui? Não. Não. Tenho que apagar os dois. Ou seja, eu sei que nem aqui, nem aqui tem E. Nesse caso. Aham. O E vai ficar nos outros dois lados. Perfeito. E. E agora vou perguntar. Tenho mais opção? Sim. B e A. Não, mas não tenho opção. Porque aqui quem tem que estar o A? B. B. Ok. E no outro? A. E observamos então que para fechar esse grupo não tem lugar nenhum, na verdade, nenhuma verdadeira opção. Ou seja, isso mais ou menos mostra que se você tem só três objetos no seu grupo, quantas operações diferentes mesmo você pode definir para esse conjunto estruturado virar um grupo? Eu diria duas. Duas operações? Isso. Quais são essas? Eu colocaria E, A, B, o jeito que está aí. Aham. E eu colocaria E, B, A. Espera aí, espera aí. Toda essa coisa aqui... Alguém pode desligar esse negócio ou eu agradeço? Meu celular. Não é celular? Não é celular? É meu celular. É meu celular? Aqui eu posso desligar o celular e agradeço também. É... Essa toda coisa... Você falou bateria E, A, B, A, B, A, etc. Toda essa coisa é uma operação binária? Sim. Toda essa coisa. E você está afirmando que tem duas operações? Ah... Então... Então vamos ver, quantas operações posso... Um único. É a única... Desculpa, preciso realmente... Eu gostaria de fazer isso mesmo. E não deveria fazer isso. Ok, não sei como desligar... Eu vou precisar o celular para o plíquera. Eu não sei como desligar esse ringer. Eu não sei porque a galera está me ligando. Obrigado. Não, mas preciso para você prestar atenção também. Uma só. Vamos? Uma só. Paulo, deixa. Deixa o foco aqui. Qualquer coisa é deixar aqui. Se tocar, a gente desligue. Espera aí. Não é só segurar o volume de baixo que ele... Modo silencioso. Hã? É. Deveria ser. Deveria ser, enfim. Tá, paciência. Então, concordamos que isso tem uma operação? Desculpa. Ok. Como? Não entendi. É só uma. Ok. Essa é uma delas. Concorda? Então, vamos ver se tem outra. O que significa outra? O que significa que... Aqui não tem nenhuma opção, certo? E... A... B... A... B... E chegamos no primeiro quadradinho, certo? O que você vai botar lá? Tem outra forma de colocar? No? Sim, no. É... Não dá porque vai repetir, né? Como assim repetir? Pois é. E isso quer dizer o quê? Que a única maneira de... De definir uma operação nesse conjuntinho aqui... É... A... Operação binária. Eu tava pensando que a operação fosse... A linha com a coluna, entendeu? E não o pulo. Como? É porque eu tava entendendo que, por exemplo... Ali eu ia operar A com B, pra ter o A. B com... O A com B? É isso. É. Certo? Não, é que quando eu pensei que ia operando A e B... Eu teria o A de C, entendeu? Eu tava relacionando linha e coluna. Entendeu? Eu não entendi. E é assim. Se você pegar A e operar com B, vai dar... Sim. Então, esse aqui... Com B... Vai dar... Não. Não, não, não. Espera aí. A... Vamos lá. B... E... A... B. Se você operar o A, com quem? Ah, não. Entendi. É porque eu não tava enxergando esse... É porque tem que deixar o fone. Ok. Beleza. Então, concordamos que só tem uma operação. Se eu tenho três membros. Carlos, você ia perguntar uma coisa antes. Se eu... É... Era sobre aquela situação lá. Do inverso do C igual a C. Fale? Do inverso do C igual a C. Tipo... A gente considerou aquela verdade e a gente provou que... Não, espera aí. A gente não provou que você... Certo? A regra de Henrique, que não é regra, ele falou que pode. Mas, por exemplo, aqui, não pode. Beleza. Mas, tipo... Eu posso, assim... Já supor que o... Você... É o seu próprio inverso? De jeito nenhum. Beleza. Certo? Mas, a gente... Aqui... Um segundo... Agora... Então, se eu tenho só três membros. Eu já... É... Sei a única maneira de definir uma operação. Certo? Agora, se eu tenho... Mais... Espera aí... Se eu tenho quatro... Vamos escrever aqui. E... A... B... C... A... B... C... Bem... Agora, vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Pode... Talvez... Posso... E... Vamos começar com essa ideia. Se eu botar os E's lá na diagonal... Agora... Será que eu tenho mais liberdade ainda? Ou agora... Será que já fechou... As próprias... As próximas escolhas? Talvez não tenham mais a escolha. O que eu vou botar aqui? Posso botar o A? Não. C... Posso botar o E? Não. Posso botar o B? Não. Por que não? Faz sentido? Sim. Então, aqui tenho que botar o C. C e B. Então, essas luzes que eu fiz aqui... Estão arbitrárias? E agora eu quero ver se... Será que isso determinou tudo? E agora vai ter que ser o quê? B. Bem... E aqui? A. E aqui? E aqui? E aqui? Aqui e aqui? Certo. Assim que eu fiz essa escolha de botar todo o azul aqui, todo o resto foi determinado. Mas... Isso não quer dizer que isso realmente é um grupo. Certo? Eu preciso ver se essa operação... Essa é uma operação. Então, essa... Essa escolha que eu fiz aqui, toda essa tabela aqui, ele determina uma certa operação... Em qual conjunto? No E, A, B, C? E eu preciso verificar se realmente as leis são respeitas. Se esse cara é um grupo, ele é o quê? Ele é abeliano? Ele é abeliano? Fácil de perceber porque está tudo simétrico. Mas... O fato de que todo mundo tem o inverso... É óbvio, porque em cada linha existe o E. Então, o inverso do A é... O A, o inverso do B é o próprio B, o inverso do C é o próprio C. Todo mundo tem o inverso. Existe um cara que deixa todo mundo em paz? Sim, ou é? Deixou todos em paz e deixou todos em paz nos dois lados. Então, a única coisa que é difícil visualizar com a tabela é a associatividade. Jefferson. Então, a diagonal do C ficou igual aqui. Essa aqui? Essa... Sempre vai acontecer isso. Porque o C está tanto aqui quanto lá em cima. E é. Pode se mover. Pode se mover e está cruzando. Estou falando que o B aconteceu aqui. É. Mas se não podemos... É uma ideia ver se isso sempre vai acontecer do jeito. Se o último elemento, se for abeliano, a diagonal secundária vai ser igual. Um segundo. Se o último elemento é o quê? Se o grupo for abeliano, a diagonal secundária vai ser sempre o último elemento. Vamos ver um exemplo aqui. Um segundo. Sobre o que Jefferson perguntou. Eu quero... Essa operação. A mesma operação. Não quero achar outra. Essa operação. Quero escrever ela de uma maneira onde... Eu vou mexer o C, B. Então, aqui vai ficar A. O que vai ficar aqui? C. C. E aqui B. Então, como vai aparecer aqui? O AA é o quê? E. O CC é E. O BB é E. O que é o CA? B. 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 Opa. B. Aqui vai ser o quê? B. Porque o AC foi B. Ok? E o que mais? C. Aqui vai ser C. C. A. E aqui? A. Certo. Aqui você tem de novo... Para essa operação... Tem de novo essa regra. Mas se essa não foi uma operação diferente... Essa tabela e essa tabela são a mesma tabela, certo? Oi. Posso dizer que aquele com três elementos é abeliano? Aquele com três elementos? É muito fácil descobrir isso. Ele é simétrico nessa coisa? É. Então é abeliano. Em relação à diagonal principal, ele é abeliano. Sim. Pela definição, o que significa abeliano? Isso quer dizer que... B. A é a mesma coisa. A, B. Ok. Para ser comutativo... Para todo x, y... O x, y tem que ser igual ao y, x. Isso. E... Literalmente, o que isso dizem que é só tabela... É simétrica na diagonal, ok? É ele que falou antes. Se tem alguns grupos que não são abelianos... Esse tipo de coisa pode acontecer... Se for igual à identidade. Em grupos que... Não entendi. Mas a gente está chegando a uma conclusão interessante. Seja grupo G com três membros. Prove que o grupo é abeliano. A única operação que um grupo, para ser grupo, tem é essa. E essa é comutativa. Não é pouca coisa, tá? Outro é se seja um grupo com um número de elementos par. A diagonal principal vai ser... Essa é uma conjectura, certo? Mas... Não podemos provar esse negócio assim do nada. Isso já é provado. Certo? Agora, essa é uma conjectura que precisa verificar. A pergunta é... Aqui... Então, assim que eu determinei os ezinhos na diagonal, eu não tenho mais liberdade. Mas... Quero ver se eu posso botar outra coisa lá que não sejam os ezinhos. Então, E... A... B... C... A... B... C... Você pode começar na diagonal secundária. Botar os ezinhos aqui? Não, na secundária. O que é secundária? Essa? Do C para o C. E botar o quê aqui? C. Aí vai repetir. Vai ser assim? Isso aqui. Certo? E, realmente, se você botar os ezinhos aqui, isso vai determinar o resto da mesma maneira. Mas... O que eu posso fazer diferente aqui? Ficar a posição do E. Como? Ficar a posição do E. Então, aqui eu vou botar o quê? C. E aqui? Pode ser E. Aham. Ok. Será que isso determina tudo? Aqui eu vou botar o quê? C... A... E E. E aqui? Não, é não. Tem que ter o E. Certo? E aqui? E. A. B. B. Faz sentido que isso parece um grupo? Mas você não concorda também que a diagonal secundária também fica tudo seco? É... Ficou seco de novo? É... 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 É por acaso. O que você quer dizer com essa diagonal? Essa diagonal formada... Mas... Quebrou a diagonal. Porque pra ser abeliano, você não tem que dobrar... Não, mas ninguém liga sobre abeliano. Certo? Só o grupo mesmo. A gente só quer achar grupos. E aqui ficou esse E aqui... Mas não quebrou. Não, não, não. Não quebrou... Pelo menos, obviamente, não quebrou nenhuma lei. Então... Pergunta... E depois vou pular esse assunto para vocês... Para vocês pesquisar essas coisas em casa. Pode ser que nessa quantidade de membros... A, B, C... A, B, C... Pode ser que nenhuma dessas coisas... A identidade não apareça em nenhuma dessas colunas? Dessa diagonal? Tem que aparecer pelo menos 1. Por quê? Porque a identidade tem que respeitar... A... O G... 2... 3... O G2... O G2... O Deus fala que existe uma identidade. O G2 tem identidade e ela vai ter que... Aparecer... Isso já... Isso já... Satisfei o G2. Por causa dessas duas coisas que eu escrevi... Essa linha... O G1 e o G3. Cada um tem que ter seu inverso, mas... Por que eu... Por que não poderia ser, por exemplo... Vamos botar aqui umas outras coisas. Sei lá... B... C... A... Por exemplo. Evitei todo o E. Vamos ver agora. Onde vou botar o... O E? Pode ser a visão B. Aqui? Sim. Se eu botar aqui o E... É que eu preciso botar o C. Quebrei a regra. Então aqui... Não posso botar nem C aqui. Também não. Então não dá, sim. Mas talvez o problema foi o BCA. Se eu botar CBA... Vai dar certo? Não vai dar. Não vai mesmo. Precisa de... Precisa de... Pelo menos um E na diagonal principal. Essa regra... De maneira geral... Não é verdade. Por exemplo aqui... Não é. Não tem nenhum E na diagonal. Isso para a quantidade menos par. Para par. Ok. Então se eu tenho aqui... E, A, B, C, D... E, E... Não é. F, né? Pelo menos um deles tem que dar... Vamos descobrir isso de uma maneira bem mais elaborada. Mas parece bem razoável que a Guilherme tem razão. Olha. Uma coisa que eu venho para vocês... Desde o LTQ-D até agora... Uhum. É se nós traçamos diagonais dentro dos quadrados... Como? Se a gente traçar diagonais... Passando do primeiro elemento até o último... A gente vai encontrar sempre algo comum. Não vai? Por exemplo... Não. Aqui tem E, B, A. Qual é comum? Pronto. Se eu passar só o E... A diagonal só o E... A fatia só o E... Assim. Entendeu? Se eu fizer essa fatia só o E... Só o A... Aqui é só o B... Aqui é só o C... Aqui é só o E... Ok. Certo, certo. Você tem alguma coisa a ver? Sim. Essa observação é muito interessante. Ok? O que o Henrique falou é que... Se você começar... A, B, C... Depois... De novo... E, A, B... Você vai acabar criando um grupo. E ele tem razão. A gente vai ver qual é esse grupo. Talvez na próxima aula. Ou... Aqui duas aulas. Bem. Entendemos bem como funcionam... E o que representam as tabelas de Cayley. Importantíssimo... Vou repetir... Procurar e fazer os exercícios que eu tenho lá naquele... É... Secçãozinha. Agora eu quero falar sobre um outro... É... Vou dar uma definição. O que é uma ordem de um grupo. É muito fácil. E a gente denota em geral assim. Ou... Assim. O que vocês acham que vai ser a ordem... Pela denotação que eu até escolhi aqui? Alguém? A quantidade de membros que ele tem. Tá? Faz sentido? A ordem daquele grupo que estava escrevendo aqui. Foi três. Quatro. Eu sei lá o que é. Então, a ordem de um grupo é... A quantidade de membros que ele tem. Se ele tem uma quantidade de membros infinita... A gente bota... A gente escreve O de G... Igual... Infinito. Sem problema nenhum. Então... A... Bem. Sabemos o que é uma de ordem do grupo. O que é mais interessante é o que é uma ordem de membro. Ordem... De... Membro de grupo. E... Infelizmente, entre aspas, a gente usa a mesma anotação para a ordem de membros de grupo. Então, se eu tenho um certo Azinho que pertence a um grupo G... Eu vou escrever... Posso falar aí... O G é igual a três? Isso quer dizer que o G tem três membros? Sim. Mas... A ordem do próprio Azinho... Que eu não defini ainda... Tem a mesma anotação. E o mesmo nome. Ordem. Aí a pergunta é... O que significa a ordem de um membro? Ordem de um membro de um certo grupo? Vamos lá. Vamos supor que tenha um grupo... Sei lá... Finito. Eu pego um certo membro dele. Um certo Azinho. E agora... O que eu tenho certeza que está no grupo? Apenas sabendo isso... Apenas sabendo que o G é um grupo e apenas sabendo que o A está no G... Eu sei mais uma coisa que com certeza está no grupo. Qual é essa? A identidade com certeza graças ao G2. O que mais está no grupo, com certeza? O próprio lado. O A, certo? O que mais? O inverso. O inverso de A está no grupo, certo? O que mais está no grupo? Então eu começo com o A. O A, com certeza o A está no grupo, certo? Com certeza o A menos 1 está no grupo. Com certeza o A menos 1 está no grupo. Sim. O operação. É porque ele é fechado. O A² é o quê? O A vezes A? Então, o A² está dentro. Certo? O que mais está dentro? Eu só não poderia determinar o A² se tivesse uma operação já determinada. Como? Eu só não poderia dizer que o A² existe dentro desse grupo se eu já não tivesse uma operação determinada. Espera aí. Se você não tem uma operação, você não tem um grupo. Certo? Para ter um grupo, você tem uma operação que satisfaz essas coisas. Certo? Então, assim que você está em um grupo, você sabe que esses são membros do seu grupo. O que mais? Alcubo. Alcubo, ok? Ok, não vou perguntar mais. Vou botar aqui pontinhos. O que mais? A. Como? A elevado a N. A elevado a N. Se o grupo era infinito? O que significa N? N é a quantidade de tempo do grupo. Tá, mas esses pontinhos aqui não entendemos o que eles quiserem dizer para qualquer número. Mas eles são um grupo infinito. Então? Esse pontinho é infinito. É infinito. Mesmo assim, o meu grupo tem três membros. Todos eles são membros do grupo. Ok. Faz sentido o que eu estou dizendo? Não. Então por que você falou o quê? Eu não falei o quê. Você falou o quê? Foi gravado. Ok? Oi. Professor, mas a ordem desses elementos... Ela é... Ela é... Mas ainda nem falei o que significa ordem de membros. Vamos chegar lá. Apenas falei aqui que a ordem do meu grupo é infinita. Certo? Mas assim, você escreveu o de g é igual a 3. Vamos dizer assim como exemplo, né? Aham. Aí você colocou o de azinho. Então no caso... Mas esqueça seu de azinho porque ainda não defini isso. O de azinho não significa nada por enquanto. A gente vai definir daqui a pouco o que significa o de azinho. Objezinho, entendemos? Que é a quantidade de membros. Eu falei que tem só três membros. Agora a equilibrada falando aqui você está roubando. Por que tem mais membros? Você disse finito ou infinito? Finito. Finito. Então vai dar N. Olha. Vai dar N. Espera aí. Ah... Vamos lá. Vou pegar essa operação aqui. Ok. Que todos conhecemos, eu espero. Qual é? Aqui. Zero. Um. 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 Um quadrado. Um quebrou a lei do sudoku. Tá. Mas só que eu não posso botar dois aí porque não vai estar fechado. Zero. Certo? Sim. Ok. Esse é um grupo nesse conjunto. Com a operação essa aqui. Ok. Que a gente chama isso de soma módulo dois. Sim. Certo, lembramos? Sim. É um grupo finito? Sim. Certo. Vamos lá. Vamos pegar uma aqui. Nesse grupo já. Ok? Vamos escolher o um, por exemplo. O um está aqui. Ok? Minha pergunta é... O e está aqui. Qual é o e aqui? Certo. É o zero. Ok. O um está aqui? Sim. Certo? Um quadrado? Sim. Qual é um quadrado? Zero. Certo? Um quadrado? E um, a terceira? Está aqui? Um. 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 Todos eles estão aqui. E o um menos um é quem? Zero. Zero. O inverso de um? Um. Um. Ok? Reparto. Reparto. Qual é aquele número que, se você operar com um, ele vai te dar a identidade? A identidade e o zero? Qual é aquele número? Aquele objeto aqui que é operado com um vai dar zero? Pois é. Então, um menos um. Ou um elevado ao menos um. O inverso de um é o próprio um. Ok? Mas, agora, Gliberto, está claro? Sim. O fato de que estou escrevendo todas essas formas diferentes, não quis dizer que são distintas. Aqui já tem uma infinidade de expressões. O meu grupo é infinito, fechado. Com certeza aqui aparece uma quantidade infinita de membros. Mas, todas essas expressões são infinitas. A quantidade dessas pessoas é infinita. Ok. A pergunta é, tem mais aqui que eu tenho certeza que estão no grupo? O inverso de A quadrado também tem que estar no grupo. Certo? Bem. Agora, então, para chegar lá, vamos pensar em uma coisa. Esse símbolo aqui, para que valores de N foi definido? O A está no G? A pergunta é, o A elevado a N foi definido para que valores de N? Zero. Um. Para N igual a zero. Para N igual a zero. Zero. Um. E os pontos 5 mais 2. A gente não definiu recursivamente? A zero igual a isso. A N mais 1 igual a... Tá. Então... 2. Para todos os naturais foi definido esse bicho. Sim, sim. A elevado a 500 eu sei que é. A operado com A operado com A 500 vezes. Tá. Que mais valores definiu N? Menos 1. Menos 1. O que é o A elevado a menos 1? Isso é o inverso. Não, é o 1. É o inverso do A, certo? Uhum. E para que mais valores de N a gente definiu isso? Menos 2. Menos... Quando a gente definiu o que significa menos 2? Ser o inverso de A ao quadrado. Como? Ser o inverso de A ao quadrado. Não sei, hein? Mas se a gente não definiu esse objeto, então ele não significa nada. Então podemos definir esse objeto agora, né? E já temos Paulo querendo dar uma definição. Qual é a definição? O inverso de A ao quadrado. Ok. Faz sentido definir como o inverso? Alguém tem outra opinião? Se não poderia ser o inverso, aplicar o inverso duas vezes? Aha! Temos dois. Tem mais? Eu acho que sim. Qual seria? Tá. Ele disse que ia aplicar o inverso duas vezes. É isso. Ok. O quadrado ao inverso. Então, temos aqui o time Paulo e temos o time Igor. Não é a mesma coisa. É outra coisa a falar. O A... Outra coisa a falar. Ei! Pega o A ao quadrado e agora pega seu inverso. Outra coisa a falar. Ei! Pega o inverso do A e opera com ele mesmo. Qual parece mais razoável para o A ao menos dois? Para Paulo parece isso? Para Igor parece isso? Para o resto da galera não sei. Não é razoável que eu pegaria de Paulo. De Paulo? De Paulo. De Paulo? Concorda com Paulo? Com tudo. Importante. Igor, como você acha mais razoável? Eu concordo comigo. Concordo contigo. Bem... Uma é... Vamos ser bichos de paz. Só para hoje. Será que eles nunca vão discordar? Será que se Paulo ficar usando esse símbolo para isso? Sempre na vida dele fazendo grupos. E Igor sempre ficar usando essa definição. Será que vai ter um caso num certo grupo, para um certo A, onde essa definição vai dar um membro do grupo e a outra vai dar outro? Então a pergunta é, será que esses são iguais? Por quê? Por quê? Por quê? Então, senha A no grupo, a pergunta é se o A ao quadrado elevado a menos 1 é igual a A ao menos 1? O A ao quadrado elevado a menos 1 é igual a A ao menos 1 ao quadrado? Então... Paulo já quer fazer paz com Igor. Igor quer fazer paz com Paulo? Como poderia provar isso? O que significa? Vamos... O secreto aqui podemos observar ведь A ao quadrado elevado o ao quadrado é igual a inversão ao quadro elevado ao quadrado, e como é que a inversão, não esquece o inversão do inverso. Aunque não esquece o inversão do incoasmineho, não sei se o inversão do inverso. Isso aqui, pela definição de quadrado, isso quer dizer a menos um, a menos um. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer? Isso quer dizer a, a, certo? Isso é o quê? Por quê? A gente provou o universo de produto, só que esses a, na verdade, seriam na outra ordem, certo? Mas, os dois são as? Então isso seria, isso. Faz sentido? Para todos? Outra maneira seria pensar, será que essa coisa satisfaz a propriedade de ser o universo de quadrado? Nesse caso, precisaria pegar o próprio quadrado, botar esse aqui no lado dele, e calcular para ver, e chegar em quê? No outro lado. Não, tem outro lado não. Estou tentando argumentar que esse bicho aqui merece o título de inverso de a quadrado. Então, quer dizer que se eu operar com a quadrado, ele vai dar o quê? E. Não posso escrever isso aqui não, mas talvez eu consiga chegar no e. Isso seria o quê aqui? A. A, A. Parênteses. Certo. A menos 1. Certo. E isso seria o quê? Ele é a melhoria de identidade do meio. É, espera aí. Desculpa, não percebi, eu nem estava mesmo. É que eu ia apagar os parênteses. Poderia apagar os parênteses também? Colocar no meio dos parênteses. Eu coloquei no meio dos parênteses aqui. Isso seria A, A menos 1. Isso seria... A, A menos 1. Isso é, pronto. Justificativas, óbvias para todos. Ok. Bem mais fácil essa prova lá. Ok. Temos umas coisas que a gente vai aceitar aqui. Em geral a gente não faz isso, mas são muito simples para provar. Façam isso em casa? Façam. Essas coisas que, em geral, A menos n... Vamos escolher uma das duas coisas. Não lembro qual escolhi no meu livro, mas não importa porque é a mesma coisa. Vamos supor que isso seria qual? Hum, pode ver. Como... O A menos n... Temos 2? A menos 1 elevado a n. Ok. A menos 1 elevado a n. Ok. Vamos provar então que isso, para todo n, para todo n natural... O que é? Que essa coisa... A elevado a i. A elevado a menos n, é... menos n... É igual a n... menos 1. Ou seja... Não importa nem no caso geral de n. A próxima coisa para provar... Isso, na verdade, é... para qualquer... inteiro. E todas as coisas, as propriedades que temos... As básicas propriedades que temos de exponenciação... São válidas. Ou seja... A elevado a n mais m, é igual a o que? A elevado a n. I, primeiro. A elevado a n. Muito bem. O que mais? A elevado... A elevado a n vezes m, é igual a o que? A elevado a n. A elevado a n. Certo. Espero que entendemos que aqui não tem nada a ver com a exponenciação de números. Não tem nada a ver com multiplicação. As operações que aparecem aqui... São quais? Como? Soma. Essa é a soma que eu conheço desde criança ou é uma coisa abstrata dos grupos? Soma normal. Soma normal. O n e o m são números normais, naturais, inteiros, sei lá o que. Inteiros, nesse caso estou falando que são válidos para todo inteiro. Essa é a adição dos inteiros mesmo. E essa coisa aqui? O produto. O produto, a multiplicação que eu sei desde criança. E essa coisa aqui? Operação. É a operação do meu grupo, certo? Sim. E aqui o que acontece é... Todas essas exponenciações... Nenhuma dessas exponenciações é exponenciação de números. Quis dizer a exponenciação, a potência que a gente definiu no grupo. A elevado a n, que gera a operado com ele mesmo n vezes, tá? E para os inteiros, os negativos, na maneira que a gente definiu. Ok. Pergunta. Vamos voltar para ver uma das nossas coisas favoritas. Espero para todos. Diagramas comutativas. Lembramos o que são? Amamos diagramas comutativas. Precisamos amar. Agora... A gente provou... Aquela lei que Moisés usou agora, foi o AB-1 igual a como? B-1. A-1. Ok? Quero desenhar um diagrama cuja comutatividade é essa lei. Como vou fazer isso? Vamos fazer primeiro uma coisa mais simples. Quero ver... Quero desenhar um diagrama cuja comutatividade afirma o que a gente acabou de provar agora. Que é o A²-1 igual a como que é? Ok. Esse é um teorema, a gente acabou de provar isso. Sim. Como posso desenhar um diagrama cuja comutatividade vai ser a afirmação desse teorema? Você pode fazer dois caminhos. Primeiro aplicando o quadrado e depois a inversa... Muito bem. Qual seria a forma do teu diagrama? Queria desenhar? Não. Sem medo? Não? Pode ser só... Eu vou botar pixels no vídeo, não? Ainda? Não vou botar, não tenho preguiça. Mas... Qual é a forma do teu diagrama? Quadrado. Quadrado, triângulo, pentágono, como é? Quadrado. Quadrado. Ok. Quais são os quatro pontos do teu? Seria... A e A. A-1, A-1. Isso aí seria o meio. Não. Espera aí. Vamos lembrar. Os diagramas comutativos são diagramas externos de funções. Então, meus nodes... Como é o node em português? Os vértices. Vértices, não é? Não. Vértices são... Não. Sim. Certo. E o outro é como? Arestas. Ok. Meus pontos aqui vão ser que tipo de coisa? Grupo? Não. Conjuntos. Conjuntos. Certo? E as linhas são o quê? Que tipo de coisa são? Funções. Setinhas são funções. Setinhas são funções. Então, aqui precisam conjuntos. Concordo que vai ser quadrado. Qual é esse conjunto que eu vou botar aqui? Vamos lá. No coração, isso quis dizer o quê? Cadê a comutatividade aqui, do diagrama que queremos chegar? Está falando... Ei, se você começar num grupo, primeiramente quadrar e depois inverter, você vai chegar num certo bicho do grupo. Se começando no mesmo cara, você primeiramente inverter e depois quadrar, você vai chegar no mesmo cara. Essa é a ideia escondida aqui. Um segundo, vocês? De G para G para G. De quem? De G para G. Onde eu começo? Onde pertence o A? No G. Não comecei com dois caras. Eu comecei com um cara. Então, vai ser... G. Para G e G. Para G e G? De um cara eu cheguei em dois caras? G? Isso. G. Quais são os nomes das setas? Qual é essa seta aqui? Quadrar. Quadrar. Vou botar ela assim, buraco quadrar. Certo. Qual é o nome dessa seta? Inverter. Inverter. Vou escrever ela... Inverter. Poderia botar buraco menos um, tá? E essa aqui? Inverter. 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 Quadrar. Quadrar. Foi estranho aqui? A notação do quadrado. É porque o tracinho é o buraco. É, é o buraco. Tá? Não é menos. Concordamos que se eu falar que essa coisa comuta, é exatamente isso. Isso quer dizer que a composição aqui dessas funções é igual a essa composição. Beleza? Agora, o diagrama que é mais interessante... Como vou achar um diagrama que afirma essa lei? Vamos começar com uma ideia errada. Se eu pegar dois bichos no meu grupo, eu posso operar eles e chegar num bicho no meu grupo. E agora que estou num bicho no meu grupo, eu posso inverter e chegar num outro bicho. Um outro cara vai começar com os dois mesmos caras no meu grupo. Em vez de operar lá, ele vai inverter cada um. Ele vai chegar agora com dois caras no mesmo grupo. Vai operar eles. Vai operar eles e vai chegar num cara. Certo. Vai chegar no mesmo cara ou não? Por que não? Porque tem que inverter. Pois é. Os dois caras podem acabar com objetos diferentes. Seria errado, então, afirmar qual é esse diagrama comutativo que corresponde nesse processo que eu falei, Que a gente viu que em geral não comuta. Seria qual? Vou escrever aqui de novo. Quadrado de novo. Eu acho que vai ser um retângulo. Vai ser... Eu começo com dois caras e agora tenho duas opções. Ou vou operar e vou chegar onde? Aqui então a operação é... Operei. Cheguei onde? Um cara ou dois caras? Um cara ou dois caras? Se operar dois membros do meu grupo... Não. Eu chego num cara no meu grupo, tá? G. Ok? G. Agora, outro cara poderia fazer o que aqui? Aqui. Se operar. Não, se operar ele chegou aqui, certo? E depois vou fazer o que aqui? Vou inverter. Inverter. Outro cara... Inverter. Poderia inverter? Não posso falar inverter? Não posso escrever aqui hino? Qual é o problema de escrever aqui hino? Porque inverter é só para um membro do grupo. Aí são dois. Qual então é a ideia? Querer inverter cada um. Quem lembra qual é? Como? Fala de novo. Duas setas. Duas setas decenas. O que eu queria... A ideia seria... Quero capturar isso. Certo. Certo. Chegar aqui. Exatamente isso que eu quero. Certo? Mas aqui tem um conjunto. Se eu quero uma seta. Qual o nome dessa seta que na verdade são duas? É... Não está lá. Isso é... Quando a gente estudava... Unidade 1. Funções. Como? Não é composição. Composição pega essas duas setinhas... E pega essa. Qual é aquela função? Se eu tenho uma função f e uma função g... Qual é? A fogo. A fogo? Não. A fogo é aqui. Composição. Alguém lembra? Algum? F cross g. F cross g. Se eu tenho uma f de a para b e uma g de c para d... Eu tenho uma função... A cross c para b cross d. Qual é essa função? Aquela que chama... Cada membro dela, cada argumento dela... A correspondente função. Qual é o nome dela? Certo. Anderson. Qual é o nome dela? F cross g. F cross g. Qual seria então a setinha que eu vou colocar? F cross g. Como? F cross g. Uhum. Ok, qual é o função dela? Ela é binária. Ela pega duas caras... Ela retorna duas caras. Ela pega um par... Ela retorna um par... E se ela pega 6y... Ela retorna a quem? Y6. Não? Ela começa com 6y. Vai para...? 6⁻⁻⁻⁶… E ela vai chegar aqui. E agora eu posso operar esses caras. Opa, aqui preciso de espaço. Certo. Esse diagrama comuta? Não. Não, porque a comutatividade desse diagrama afirma que... E a gente vê que isso em geral não é verdade. Ou seja, os dois caras, mesmo começando com o mesmo par, se você seguir esse caminho e o outro cara seguir esse, possivelmente você vai chegar em outro objeto. Então, eu quero um diagrama comutativo. Um diagrama cuja comutatividade afirma essa lei. Então, esse diagrama vai ser comutativo mesmo. Ideias? Ideias? Interessante. Você quase tocou na ideia, tá? Eu vou dar somente um esqueleto no diagrama. Ok, certo. Fala. Faço um retângulo. Ok. Com os conjuntos? Não, só um retângulo. Ok. Tá, estou imaginando aqui um retângulo. Certo. Divide ele no meio. Aqui. S. Aqui. Certo. E assim? Isso. E assim? Isso. Ok. Agora faltam algumas coisas, né? Certo. Ok. Lá. Aham. Inverso. Inverso. Inverso aqui embaixo. Aqui? Sim. Inverso aqui? Se eu colocar o inverso aqui, eu vou colocar o G aqui também. Porque o inverso é de G para G. Vamos lá, peraí. Como eu vou passar nisso? Eu sei que nos primeiros encontros os diagramas talvez parecem meio confusos. Como eu poderia descrever o caminho para um cara? Esse caminho e depois esse caminho para ver o que eu preciso mesmo. Quero então descrever essa coisa como um processo. Umas... Como se fala um caminho? Vai até aquela esquina, depois vira direita, depois faz aquilo. Quero descrever esse membro de uma maneira, começando com um AB. E essa coisa de uma maneira, começando com um AB. Faz sentido o que eu falei? Qual seria? Se você começar com um AB, um amigo teu pegou um parzinho AB. O que ele precisa fazer para chegar aqui? E o que ele precisa fazer para chegar aqui? Esses dois caminhos, se eu conseguir descrever, eu vou responder nessa coisa. Quais são as instruções? Passinho ou passinho? O que você precisa fazer aqui para chegar aqui? Primeiramente. Inverter? Não posso inverter. São duas coisas. Não é inverter eles. Não é muito. Não é muito. Não é muito. Aplicar ele um... Não aplicar. Operar. Não quero dizer. Não, eu quero dizer. Não quero dizer. Concordo com a palavra inverter, pode ser usada nesse... Vamos fazer um sinônimo. Em inglês, ela botaria swap. Alguém tem um número, uma palavra boa para swap. Em português? Troca. Inverter. Como? Troca. Troca. Ok? Então, vou escrever aqui swap. E vai chegar onde, se ele fizer isso? No BA. No parzinho ou no BA? Ok, muito bem. E agora ele vai fazer o quê? Como eu já invertei a ordem, provavelmente vocês estão descrevendo esse caminho. Sim. Então, qual seria o próximo passo para chegar lá? Vou operar agora. Como? Se eu operar os dois... Se eu escolher operar, vou chegar onde? No BA. No BA. Operar com o inverso. Inverter cada um. Uhum. Ou seja... Qual seria a função que ele vai chamar aqui? InV cross InV. Muito bem. InV cross InV. E vai chegar onde? B-1 e A-1. No parzinho ou B-1 e A-1? Isso. Eu vou falar para ele agora e faço o quê? Moisés? Pera. 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 Ele vai chegar em qual membro? B-1 e A-1. Certo. Qual seria o caminho que chega aqui? As instruções. Primeiramente ele começou AB. Tem que fazer o quê? InV cross InV. Primeiro opera. Operar? O que acontece aqui? O A e o B estão sendo operados. Então, opere. Se operarem esses dois, eu vou chegar onde? AB. O AB. Não cheguei ainda onde eu queria chegar. InV cross InV. Isso A. Só emV. Vou falar para ele aí. Inverta essa coisa. Ele vai chegar onde? AB. Que eu sei que é igual a essa. Ok? Agora talvez eu estou pronto para desenhar o meu diagrama computativo. Esse não é diagrama computativo, são apenas membros. Eu quero os conjuntos, mas já tenho praticamente as funções. Por isso eu coloquei essas bundas aqui nas setinhas. Porque são... Mostram onde cada objeto vai. E não é... Cada um é mafiado. Exatamente. Qual é o conjunto aqui? IG. Como? Não é G. É G para o G. Ok. Com qual função eu vou aqui? G. Como? Operação do grupo. E aqui eu vou descer para o G. Certo? Com a inversa mesmo. Então a ideia é que essas coisas vão ser o mesmo objeto. E aqui? É ajustamento que está lá em cima. Hum? É ajustamento que está lá em cima, igual ao lado de cima. Essa coisa assim? Exatamente. Agora essa coisa... O que vai acontecer aqui? É um trozo ou... É um trozo? É um trozo. Jefferson, fale. Swap. Swap. Qual conjunto eu vou chegar aonde com o swap? Qual conjunto? Com o G. Certo? Só que... Não é swap cross swap, não? Por quê? Não. Swap cross swap significaria que eu tenho um par de paras. Para chamar os dois swaps. Que não é. Faz sentido? Se eu tivesse X, Y... Z, W... Eu poderia chamar os swaps cross swap e eu ia chegar aonde? X, Z. Exatamente. Isso. Isso seria o... Swap. Cross swap. Que é... Que não me importa. Certo? Ok. Vamos lá. Vamos apagar isso. Então... Para fechar esse assunto. Swapando esses dois eu vou chegar a qual conjunto? G para G para G. Muito bem. E agora? Vou continuar ainda para qual conjunto? G para G. G para G. Estamos entendendo. E isso seria? G grosso. Ok. E agora para fechar o operário. Diagrama operário. Diagrama operário. Operário. Ah... Então se eu falar que esse diagrama comuta, é a mesma coisa de falar que para todo A, para todo B, isso é igual a S. Faz sentido? Sim. Ok. Ah... Como eu falei, nos primeiros contratos de diagrama comutativos talvez parece meio perdido. Ah... Mas se você entender como desenhar esse caminho, ver isso provavelmente vai ser mais informativo que isso. Conseguir enxergar com o teu coração o que significa comutatividade. Comutatividade quer dizer que essa certa ordem não importa. Qual ordem? Direita para baixo? Ou é a mesma coisa de baixo e direita? Certo? Você precisou aqui de uma coisa, não foi tão simples, tá? Entendo? Você precisou de um certo caminho aqui. Você poderia definir uma função complicada que seria a... Se eu queria descrever... Boa lá lá, exercício. É... Se eu quero realmente um quadrado aqui. Sou obrigado, vamos dizer, a usar um quadrado. Qual é essa seta? Certo? Quase. Qual a única... Como você ia escrever isso então? Swap. Aplicar. Bolinha. Boca. Swap. É... Lembramos a ordem da composta? Essa seria a... Vou escrever aqui... Inv. Cross. Inv. Parênteses. Composta... Swap. Swap. Tá? Ou seja, primeiramente, swapa e depois inverta. Ok? Faz sentido? Sim. Ok. Isso aí conversa entre todos. Que outros? Sério? Sim. Em geral, quando você tem... Composições... Não... Não machuca ninguém... Botar as duas setinhas. Fica... O caminho fica um pouco mais claro, que bravo. Porque imagina se eu quero botar tudo aqui. Certo? Se eu quero dar um número... Um nome nessa seta aqui. Seria qual seta? Eu coloco mais um parênteses geral. Não precisa de parênteses geral, porque a bolinha é associativa? A bolinha é associativa. Bolinha... Operária. Muito bem. Mas... Não acho que isso agora... Cada vez que você compõe mais coisas, fica menos claro. Mais setinhas que você vai ver no seu diagrama computativo, vai ficar mais clara a ideia. Pera, pera, pera. Pera, pera. Pera, pera, pera. Certo, certo. Vamos fazer uma visão aqui também. Ok. Qual é essa seta aqui, então? Invis. Aham. Composta por oper. Perfeito. Só o quê? Vamos lembrar. Ao contrário. Pera aí. Não. Você primeiro opera e depois inverta. Um segundo. Acho que o operário seria a parte mínima. Não lembro qual foi a última. Aqui primeiramente operamos. Não, aí você tem razão. É assim. Obrigado. Ah, mas agora a gente já tem um problema. Só para lembrar a definição do que significa que é um diagrama comuta. Ele fala que para cada dois caminhos onde pelo menos um dos dois caminhos tem pelo menos duas setas. São iguais. Aqui não me permite conferir que essa função é igual a essa. Literalmente, essa lei é exatamente a lei de falar que essas duas funções são iguais. Quais? O INV bolinha operação é igual com a operação bolinha INV SWAT. Realmente, essa afirmação aqui tem um parâmetro do A, parâmetro do B. Essa afirmação é equivalente com essa afirmação, mas não posso desenhar isso. Em geral, quando a gente desenha diagramas comutativos, é bom botar todos os intermediários passos. Por que não posso? Porque na definição do que significa um diagrama comuta, fala que para cada dois caminhos, onde pelo menos um dos dois caminhos tem pelo menos duas setas. Aqui os dois caminhos possíveis só tem uma seta. Então, no penúltimo passo, daria certo, mas seria feio porque eu comia aqui, eu juntei muita coisa, a informação não ficou clara. O melhor jeito para eu descrever isso foi naquela maneira onde você faz as coisas bem direitinho, um passinho cada vez, você vai chegar aqui, aqui vai passar no G, aqui no G. Opa, é pronto, a gente entendeu esse diagrama, ok. Bem, agora preciso definir o que significa finalmente a ordem de um certo membro. Professor, imagina esse cálculo, tanto que faz a gente fazer um in-cross-inv e um swap ao contrário. Observação muito boa, essas duas setinhas são trocáveis, a ordem delas. Você poderia botar in-cross-inv e depois swap, mas depois não. Essas duas, você tem direito de chamar, de seguir essas instruções na ordem que você deseja, mas você não pode mexer com essa, qualquer ordem que você vai escolher aqui, depois dela você vai fazer isso e aqui primeiro isso, depois a inversão. Bem, ok. Bem, vamos voltar. Então, eu estou num grupo finito, como o Agliberto estava indistindo sobre a quantidade de membros desse grupo. Então, eu começo com um certo A. Aí eu vejo o A². E depois... A³. Vou operar com A de novo. A³. E depois vou operar com A². Blá, 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 blá. Ok? Tem duas possibilidades que podem acontecer. Talvez, em um belo momento, eu vou cair no próprio E. Ou não. Se cair no próprio E, aí esse grupo segue. Se não cair no próprio E... Oh, peraí, peraí, você está muito adiantado. Ah, quero definir o que significa a ordem de A. A ordem de A é o primeiro número positivo, tal que o A caiu no E. Se tal número existe. Porque talvez, operando, 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 você vai chegar numa... Você nunca vai chegar numa E. Nesse caso, a gente vai falar que o A foi a ordem de A infinita. Qual, então, vamos entender isso no coração. Qual é a ordem de um membro? É o primeiro número positivo... O primeiro número positivo, tal que o A elevado a esse número, vira, é igual com a identidade. Faz sentido? Como eu vou escrever isso formalmente? Definir isso formalmente? O primeiro número positivo que eu escrevi, corresponde a quem? Min. Ou seja, o primeiro número tal que faz algo, é o mínimo de um certo conjunto. O mínimo de quais todos os senizinhos naturais positivos, tais que é o quê? A elevado a N é igual com E. E agora preciso falar uma coisa aqui. Se o quê? Se tal N existe. Porque talvez nenhum dos N acaba sendo a identidade. Como eu vou descrever isso? Se A elevado a N é igual a E para algum N positivo. Equivalentemente aqui, eu poderia escrever se esse conjunto lá... Um segundo. Em vez disso, eu poderia falar se o C não é vazio. Onde C é o quê? Esse conjunto aqui. O que significa que ele não é vazio? Quer dizer que tem membros. Tem N dispositivos que fazem isso. E caso contrário, eu vou falar que a ordem do certo membro é infinita. E chegamos ao plíker. A pergunta é do plíker. Ok. Primeiro, eu preciso colocar esse aqui de cima. Mesmo dizendo que pertencem aos naturais, já dizendo que pertencem aos naturais? Sim, porque esse N não tem nada a ver com esse N. Esse N aqui, nasceu aqui praticamente e morreu aqui. Não existe mais. Perfeito. Ok. A segunda pergunta. Então, um segundo. Poderia trocar talvez isso para M? Seria a mesma coisa aqui. Ok. A segunda pergunta. Esse C é diferente de zero. Eu preciso de vazio, desculpa. Eu preciso dizer isso aí. Veja também que isso aqui é um grupo e grupo não pode ser vazio? Não, não. Olha quem é vazio aqui. Esse conjunto não é feito por objetos do grupo. Esse conjunto é feito por números naturais. Esse conjunto tem todos os exponentes naturais, positivos inclusive, tais que o A elevado nesses números é igual a E. Talvez seja vazio, porque talvez nenhum deles... Se você pegar um grupo infinito, por exemplo, é botar onde há o 2, é botar como, vamos dizer, os reais. Com a operação, a soma. Qual seria a ordem de 2? Vamos ver. O 2 elevado a 0 nem me importa. O 2 elevado a 0 vai ser 0. Concordamos que o 2 elevado a 0 é 0? Não. Precisamos concordar. Eu estou no R com soma. O 2 elevado a 0 é meu elemento neutro. O 2 elevado a 1 é quem? 2 elevado a 1 é? É 2. Literalmente 2 mais 0 que 2. O 2 elevado a 2 é quem? Não quero 4, quero quebrar ele, é? 2 a 0. 2 mais 2. Certo? E o 2 elevado a 3 é quem? 2 mais 3. Exatamente. Qual número é esse? 6. Exatamente, não é 8. Certo? Então, aqui perceba que todos os exponentes positivos, tais que o 2 elevado a n é igual a E. Qual é o meu E aqui? A identidade do meu grupo? 0. Quais são todos os exponentes positivos que fazem isso? Não, 0 é nenhum? 0 não é positivo? 0 não é positivo? Certo. Então, esse C lá é vazio? Faz sentido? Ok. Bem, obrigado. E agora chegamos no clicker. Vamos ver. Talvez consigo ligar isso. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ah, clickers. Ok. Hum. Ok. Hum. Como eu faço isso aqui? Aham. Não sei se... Ah... Bem, então... Aí. Eu sei. Supostamente, ele tem que... Ok. Acho que tá certo. A pergunta é quantos diferentes ordens aparecem dentro dos membros do S3. Estamos no S3. No S3. Lembramos os membros dele, espero. O ID. O FI. O PSI. O PSI. O PSI quadrado. O FI PSI. E O PSI FI. E O PSI FI. A pergunta é quantas ordens diferentes aparecem nos membros desse grupo? Quem quer responder? Pode já responder. Respostas 1, 2, 3 ou mais que 3? Como? Como eu falo de novo? Então, a ideia é que eu preciso calcular todas as ordens desses caras aqui. É ver quantas diferentes ordens aparecem aqui. Então, no máximo, vai ser 6. Se cada um tem uma ordem diferente da outra, vai ser 6. No pior dos casos, vai ser 1. Se todas as ordens são iguais. Então, é um número entre 1 e 6, certo? Eu não sei porque não aparece aqui a student list. Talvez... Alguém queria votar já? Para ajudar... Moisés... Opa... Moisés... Pegou... E não apareceu lá. Eles mudaram a interface. É só clicar fora. Aí... Não, mas se não aparecem os... Display while scanning. I'm scanning. Para onde? Ah lá, ok. E como... Chegou lá? O Dante pegou, o Anderson pegou, o Eitan pegou, o Thales pegou, o Jefferson está muito brilhante. Pegou. O Paulo pegou. Paulo pegou. Esses dois. Igor e Felipe pegou. Agliberto, o Gelli. Eric pegou. Éric pegou. Heno pegou. Henrique pegou. Paulo... Éric pegou. Éric pegou. Éric pegou. Bem! Review answer. Ok. Show graph. Tá. É meio bugado, obviamente. Ok. Enfim. Bem! Até, como? Será que ele foi... O certo eu sei, sim. Mas eu não consigo ver. Desculpa. Eles puderam completamente. Eu faço. Estou confuso aqui. Ok. Achei. 38% acertou. Ok. Ninguém falou 1, mas é bom. Qual foi a maior? Como assim? A maior porcentagem. Até agora? Qual foi a resposta aqui? Qual foi a resposta aqui? É... Foram 0, 4, 6 e 6. Então... E essa foi a correta resposta. Foi essa? 3 e 9. Ok. Até mais. Até a próxima. Oi. Os membros distintos do S3? Uhum.